Sou mais o diamante retirado da lama Eu vivo nessa porro real nego drama Tá difícil de acreditar até quem me ama Certos fatores causam morte insana Se hoje eu sou o Messi da vida rapaz É que eu tive o Ronaldinho do tempo pra me ensinar Nesse jogo faço a bola girar E certas decisões faz te impor no seu lugar Eu luto quanto tempo que sufoca Nesse mundo onde o veneno morre pra própria cobra O simples virou foda, tudo começou na roda E hoje a vida roda Não é roda gigante, mas meu talento gira Quem tem freno tem medo de quem atira Eu faço isso pela minha raça Pra acabar com uma raça que discrimina minha raça Meu caminho ninguém traça Tô tão confiante vendo um futuro igual vidente Não ganho mais violeta e se o mais inteligente Indo pra baras rodapé arrancando gritos de microfone Batendo em MCs em casa apanhando pra fome Mas hoje em dia provo ao contrário nessa estrada Crescendo no meu caminho fazendo pelas beirada Traz álcool esquiro pra mais uma pedrada Mexiu com meus cria? Lá vai fogo vai fumaça Sabe tudo sobre minhas foto lá que viu Mas na real não sabe nada que os perrengues cês não viu nem assistiu Distorce igual o livro de história fiz com o Brasil Repassando mentira igual fofoca juvenil Profissional meu verso e faço Ter reações como comemorar o golaço Sua casa o mais inesperado de dar certo Como encontrar a casa procurando algo concreto Eu vim transformar crack em pão no água em vinho Chame de blasfêmia ou conduta imoral Tipo sistema esconder a cura do câncer E se eu matar o sistema eu viro a cura desse câncer social Tão antissocial que liricamente me sinto Com obrigação de esclarecer tudo que eu mito Contradição Bota minha voz com alto o túnel então Que eu vou falar mal de todos que chamei de irmão De repente assim um dia cês me achem bom E eu entendo é que pra virar é só tu ser Cusão Sem reação agora tá Que já enchei meu saco Ter avaliação por um fraco Que não escreve ABC Não aprendeu a obedecer E tá achando que inventou R.A.B. Reage a essa mágica que meu pai faz desde menino Sustenta filho, família, casa com um salário mínimo O máximo do básico Sou apto a ter rival a minha altura E ganha mais um clássico Nem classifique minha lírica na escala de 0 a 10 Atualize a escala antes de me acompanhar É que eu só pilato o tanque e eu sou punk E a porrada de pertinho mano fica ruim de segurar Rapaz, avisa lá pra tia Valkyria Que eu mandei tomar no cu 174 vezes E nesse tempo exterminaram Vários menor viciado ainda te fez acreditar que a culpa é deles Na ultima parada eu vi O descir meu nome olhando como se eu fosse rei Ele plebeu Mal sabe que não tenha hoje em dia Um mendigo que eu não invejo apenas por não ser eu E ainda reino com a esperança de trocar coroa Por algo que me faça sentir mais útil Tipo ter voz de opinião Não só ter voz de razão E poder gerar discussão sobre o que eu acho fútil Samurai Roo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri